Olá, eu sou a professora Ana Teixeira, coordenadora do ensino bilingüe do Colégio Vila Olímpia. Você sabia que é comprovado que alunos bilingües são mais espertos e crescem mais confiantes? Por isso, em 2021, a nossa proposta de ensino bilingüe, antes conhecida como After the Bell, ganhou força e levará o seu filho ainda mais longe. No Bilingüe Premium, língua, cultura e costume são integrados às aulas e à rotina, gerando uma verdadeira imersão. Muito além de aulas de inglês, o aluno aprende em inglês. Isso mesmo, ciências, música, arte, literatura, entre outras disciplinas, são ministradas em inglês, em um ambiente especial de aprendizagem para aquisição de uma segunda língua. Com um currículo integrado e metodologias inovadoras, o aluno adquire um novo idioma de forma natural. Conheça a grade curricular e saiba algumas curiosidades sobre o ensino bilingüe acessando colégiovilolimpia.com.br. Obrigada!